Olá, pessoal. Aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com você sobre essa denúncia que foi feita pela juventude do PSDB no Piauí contra o governo do Estado, contra o governador Wellington Dias, pelo uso indevido da máquina pública na campanha eleitoral para prefeitos e vereadores deste ano, sobre a maneira em cidades do interior, onde o DETRAN, o Departamento Estadual do Trânsito, que é o órgão que está sendo utilizado com essa finalidade, tem uma força muito grande, tem uma influência muito grande. Eu vou contar aqui algumas histórias e discutir com você algumas temáticas interessantes sobre essa questão e, evidentemente, tentar dirimir a atuação do Ministério Público neste caso e em outros casos que a gente tem acompanhado como jornalista ao longo do tempo. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. O promotor eleitoral Regis Marinho ingressou com um procedimento de investigação. Ele instaurou um procedimento de investigação contra o governador Wellington Dias em face de uma denúncia que fora apresentada pela juventude do PSDB no estado do Piauí. Essa denúncia diz, textualmente, que o governo do Estado estaria utilizando a sua estrutura, ou seja, estaria abusando do poder político para controlar o processo de votação que vai acontecer este ano em diversos municípios no interior do estado, utilizando-se, para tanto, da estrutura do DETRAN. De que maneira? Nomeando cargos estratégicos desse órgão. Nomeando diretores em municípios, diretores para o órgão em Teresina, atribuindo nomeações também em outras secretarias. Nós colocamos esses informes diversos deles em nossa página na internet. Eu vou deixar o link aqui dessas matérias para você acompanhar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, realmente, o promotor Regis Marinho, ele pede que o denunciante apresente provas ou indícios de provas para que ele possa dar continuidade ao procedimento investigatório e, dessa maneira, possa intimar o governador, possa intimar as pessoas supostamente envolvidas nesse caso, que, para mim, é escandaloso. É mais um caso de uso da máquina pública em benefício de partidos e de apaniguados de sua excelência o governador do estado aqui do Piauí. E, na verdade, o Ministério Público já fez isso antes. O próprio promotor Regis Marinho, que é o promotor da primeira promotoria eleitoral de Teresina, na primeira zona eleitoral de Teresina, ele já instaurou um procedimento para investigar denúncia de ilicitude em conjuntos habitacionais no estado do Piauí. Sobretudo esses conjuntos que foram feitos pelo governo federal sob a coordenação do estado, os governos Lula e Dilma. Portanto, são conjuntos onde as lideranças comunitárias, as associações de moradores, na sua grande maioria, são controladas por lideranças mantidas pelo PT, mantidas pelo governo. Mantidas pelos partidos ligados ao governador. Houve uma denúncia do senhor Osvaldo França, que é o presidente da Associação de Mutuários do Conjunto Jacinto Andrade, lá na Zona Norte, no extremo norte de Teresina, de que essas cestas de alimentos estariam sendo entregues, cestas compradas com o dinheiro da ADH, Agência de Desenvolvimento da Habitação. E que essas cestas de alimentos estariam sendo distribuídas para lideranças comunitárias, lideranças ligadas ao PT e ao governo do estado, para que elas fossem entregues às pessoas com a prévia recomendação de voto. Ou, se não com a recomendação expressa, mas com a indução, através dos discursos e das afirmações subliminares, que geralmente são feitas nesse período pré-eleitoral. Olha, é importante se lembrar de quem está fazendo isso, é o governador, é o partido, são aquelas pessoas que trabalham pelos pobres. Quer dizer, tudo isso gera no imaginário coletivo a obrigação de devolver, através do voto, aquele pequeno favor, que na verdade termina não sendo um favor, mas um direito de cada pessoa, porque o recurso utilizado para a aquisição dessas cestas foi recurso da própria população, foi recurso público. No caso da ADH, foram gastos um milhão de reais ou mais com a aquisição de cestas entregues para a população. O senhor Oswaldo França, que é o presidente da Associação dos Mutuários, fez a denúncia e o que foi que aconteceu? O Ministério Público não tomou nenhuma providência, pediu que fossem apresentadas novas provas, quando na verdade havia indícios mais do que suficientes para que o próprio Ministério Público, agindo como deve agir com o seu poder, com a sua estrutura, e investigar e chegar à conclusão de que realmente existia ali um dolo, de que realmente existia ali um ato ilícito, um crime eleitoral sendo praticado de maneira extemporânea, fora do período da campanha eleitoral, quando até um deputado estadual do PT foi flagrado na entrega dessas cestas. Nós temos as fotos aqui conosco, entendeu? E nossas matérias foram feitas, nunca fomos sequer chamados para ser ouvidos pelo Ministério Público em função daquilo que nós havíamos investigado e o que se fez foi simplesmente arquivar. Então o que acontece é que hoje as pessoas não querem mais fazer denúncia nenhuma, ninguém quer mais denunciar por causa disso. Tem um outro caso, eu falei sobre histórias de outros momentos, em que um promotor de justiça foi denunciado por estar associado ao crime eleitoral numa inauguração de estrada em zona rural do município piauiense, onde o prefeito naquele momento fazia um discurso dizendo olha, vocês não podem esquecer de quem está fazendo essa obra, porque no ano que vem nós já vamos ter eleição e tudo. Então quer dizer, você está fazendo a utilização de uma estrutura de poder que chama-se abuso de poder político. É o uso da prefeitura, o uso do governo do estado para conseguir votos. E havia o discurso do prefeito, havia a presença do vereador e nenhuma providência foi tomada. Ao denunciante não se deu sequer o direito de vislumbrar o documento com que esse promotor foi supostamente julgado pelo Ministério Público do Estado do Piauí. Sem contar com outro episódio que eu considero também farcesco, dantesco e extremamente grave, que foi o crime praticado contra o erário no tocante a contratações de empresas no ano de 2018 para supostamente fazer estradas que nunca foram feitas. O dinheiro público foi aplicado, foram feitas licitações direcionadas, houve uma operação da polícia com a ação do Ministério Público do Estado e que o governador chegou lá com seus deputados, 15 deputados, com conselheiros do Tribunal de Contas, grande parte colocados por ele, aí disse, olha, aqui é o seguinte, nós estamos sendo perseguidos politicamente, o procurador-geral de justiça do estado do Piauí simplesmente colocou um pano quente, que simplesmente abafou toda a história e, quiçá, os próprios promotores e procuradores não tenham sido punidos em função dessa investigação. Então as pessoas não querem mais denunciar por causa disso, porque, no fim das contas, o próprio Ministério Público não faz absolutamente nada, absolutamente nada para punir as irregularidades que são cometidas contra o dinheiro da sociedade. E um detalhe interessante é que numa das empresas investigadas da Operação Itaorna de 2018, tocada, encampada pelo Ministério Público do Estado, com o reforço da Polícia Aldoviária Federal, da Polícia Civil e da Polícia Federal, num dos casos, um indivíduo que assinava os documentos de contratação de obras com o governo já estava morto há quase uma década, para você ver o tamanho da gravidade em que nós estamos implicados aqui no estado do Piauí nesse caso da corrupção. Mas é importante continuar lutando? É, porque cada um faz a sua parte, cada um age da maneira como acredita, mas, lamentavelmente, não temos visto da parte das entidades, das instituições que são competentes para tal a ação de vida no sentido de punir essas irregularidades. E agora vai ficar ainda mais grave. Eu vou deixar aqui uma dica para um próximo vídeo, que é falando sobre o refis da impunidade. O refis da impunidade constitui o abrandamento das penas de multas para elementos corruptos de prefeituras e câmaras municipais que foram condenados ao pagamento de multas e que a Assembleia agora os está praticamente isentando. Depois nós vamos fazer um vídeo só sobre isso. Por enquanto, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, na parte dos comentários, o que é que você acha da ação do Ministério Público, tanto no estado do Piauí quanto em seu estado. Onde é que você está? Por exemplo, está no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou no Pará, ou no Paraná. O que é que você acha da ação do Ministério Público? Porque ela corresponde aos fatos, ela de fato é uma ação que combate a corrupção ou que apenas semeia a impunidade na medida em que, como acontece aqui no Piauí, desestimula as pessoas a continuarem praticando as denúncias. Inclusive, parlamentares municipais que tentam agir com independência são defenestrados e expulsos, mercê, à compra de votos produzida com o desvio de recursos públicos, tanto do estado quanto dos municípios. É lamentável, mas é como eu digo. Nós temos que continuar lutando. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.